É o DJ Silva da 011, caralho, aguenta concorrência, hein? Esse é o DJ P2, o mestre do manderão! Meu nome foi de cavalão, volta por cima e me dá uma setada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Que essa espetada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putada Ele ó Vídeo Essa cor coisa de botada penetrada Nas cadelas é só sequência 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 de botada penetrada